Já que a gente falou da Jovem Pan, a gente percebeu que teve uma mudança de vários personagens de dentro da Jovem Pan depois da eleição. Certo. Fato. Fato. Teve algum tipo de pressão interna ali? O que aconteceu? Pra ter essa mudança de linha editorial, não acho que seja uma linha editorial completamente diferente, mas saiu muita gente e muita gente boa, entendeu? Internamente nada na Jovem Pan aconteceu comigo, então eu sempre tive total liberdade. Esse é um valor da Jovem Pan e do pessoal lá de dentro, a Mari, Virgílio, todo mundo que trabalhava na chefia de redação. Agora tem um diretor lá que veio da CNN, tem outros âncoras que entraram também, mas eu nunca sofri nenhum tipo de restrição pra exprimir minha opinião. Mas houve uma mudança abrupta, todo mundo que você falou que saiu, saiu ou depois do segundo turno ou depois do dia 10, depois do dia 8, que foi próximo do dia 10, que foi todo mundo ejetado da Jovem Pan. E pra mim, essa é óbvio uma decisão empresarial, eu não vou entrar no mérito dessa decisão empresarial, acho que ela aconteceu de maneira assodada, podia ter sido conversada com os comentaristas, não houve conversa, não houve meio de campo, não houve nada, houve uma cartinha de tchau, bênção, aliás, sem bênção, só tchau. Eu sou eternamente grato ao Emílio, a toda a bancada do Pânico, todo o backstage lá, todos os caras que trabalham na Jovem Pan são incríveis, são fenomenais, o que eu não gostei foi do tratamento que veio acima da direção do tchau, porque embaixo todo mundo segue ordem lá. Então veio um negócio assim, como se eu nem tivesse existido durante um ano na Jovem Pan. Isso é uma explicação especial. É a sensação que dá, e eu acho que também deve ser a sensação dos outros que saíram também. Dane-se quanto tempo você ficou aqui, tá aqui ó, ó, ó a demissão aqui ó, eu acerto aí, tchau. Não calma com hipócrita isso aqui não, velho. Mas você notou algum traço, é uma pergunta sincera, porque eu não acompanhava tanto assim todos os programas. Eu acompanhava, eu gosto dos caras. É, existe um traço comum de atuação ou de associação política a esse ou aquele político, a esse ou aquele grupo pra sair, pra saírem uns, não saírem outros, assim? Você consegue enxergar? Acho que injetaram a gente porque a gente tinha uma, a gente participou de manifestação pública, a gente tava no período eleitoral em que a gente se posicionou. Claramente, claramente. Eu fui pra manifestação na rua, falei em carro de som lá na rua. E eu não ia aceitar o que tá acontecendo agora, o plano macabro de poder que tá se concretizando pelo judiciário, pelo executivo e agora o legislativo tomado também. Que foi falado, que foi falado o que ia acontecer, né? É, eu levantei essa bola sempre que eu podia, eu levantava essa bola todos os dias no Jovem Pan, debatendo com o esquerdista lá, com o Piperno, com o Piperno, veio do Futebol pra falar merda na política, pô. Piperno, eu adoro ele. Mas na, 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 é, eu discordo fundamentalmente de tudo que ele fala. Um beijo, Piperno. Eu gosto do Piperno, mas veio do futebol. Piperno, mas eu adorava debater com ele. Ele é uma voz ranca, ele é muito querido. A gente se deu super bem no bastidor, a gente se dava super bem, já tomei cerveja com ele também, mas, é, mas tinha uns caras lá, malucos, que entraram na Jovem Pan, que eram uns puta camicazes ali, que queriam implodir a Jovem Pan, César Calejón, Leonardo Grandini, tipo, pô, a Jovem Pan tem isso, tem um puta que é de experimentalismo lá dentro. Entra, nego, que você fala, meu, da onde veio esse cara? Tudo bem que eu era um desses, da onde eu vim, né? Perfeito, perfeito. A da advocacia, um puta, cara que queria falar. Mas aí coloca um cara de 20 anos, que não sabe porra nenhuma, que chega no pânico. Nem da vida, né? 20 anos não sabe nada, nem da vida. Ele falou no meio do pânico. Não, porque... Moleque nos formou no Mackenzie. Nos formou no Mackenzie. Ah, não tá formado no Mackenzie. É, porque eu, na qualidade de jurista, no meio do pânico, ele fala um negócio desse, falei, bicho, ô, Leonardo, jurista não, nem o Ives Gandra se autentitula jurista desse jeito. É tipo o cara do primeiro ano da faculdade de medicina, que chega em casa, tá falando que é médica, né, velho? É um canhão médica, sabe? É assim, então tem muita gente... Aí, aí, porque... Qual que é o negócio lá? É... Tudo passa pelo crivo do Tutinha. Você entrou na Jovem Pan, o cara olha pra você, você tá num canhão. É. É um puta canhão aquele negócio. É um puta canhão. É um puta canhão. Fora o que viraliza. Fora rádio. Rádio, então, é líder de audiência. E tá na TV. Fora TV, que tá ganhando no Ibope, de todo mundo. E há vários anos, né, cara? Então, todo mundo quer entrar naquele lugar. Aí, pega um cara de 20 anos e coloca lá pra sentar do lado do Constantino. Pô, não dá, meu. Pra falar que é jurista. E pra cagar na cabeça do Constantino. Foi o programa que o Constantino saiu. Ele levantou e foi embora, né? É, óbvio que ia sair. É, óbvio que vai sair. Mas é o embate pelo embate também, né? Mas aí você vira e fala, cara, mas cadê a direção desse lugar? Ah, é isso, é isso. Tá bem, não tem um diretor pra fazer uma análise? Isso não deu uma ferrada na direita brasileira? Talvez esse deslumbre derivado dessa coisa hipermediática, né? Pô, eu tô na TV, agora eu preciso fazer o corte. É o político na CPI. Ele sabe que a CPI não vai dar em bosta nenhuma, porque nunca deu. Mas eu preciso fazer o corte. Eu vou te falar a perspectiva que eu tenho. Pelo menos das pessoas mais absurdamente incríveis que eu já conheci na minha vida. Paulo Figueiredo, Constantino, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiúza. É uma luta totalmente assimétrica e desproporcional. É 3 contra 97. É 3%, 2%, 1% contra 99. O resto da imprensa é Daniela Lima, é aqueles babacas da Globo, é aquele lixo que você vê na CNN. E o pior, eles são cínicos, eles querem passar uma imagem de isentão. E daí fica um negócio horroroso. Na Jovem Pan, esse grupo tinha honestidade intelectual de olhar pra audiência e falar ó, a minha base é essa. Eu defendo isso. Os meus autores são esses. Sem Fabianismo. Agora eu vou dar o meu comentário, vou fazer o comentário. Aqui tá o fato, aqui tá o comentário. Pô, você não vê isso em nenhum outro lugar. Então, essa honestidade intelectual, aí pra mim não importa a assertividade com a qual você fala. Você tá lutando contra comunista, pô. Você tá lutando contra safado, contra malandro, que tá lá na Globo chegando em todas as casas do Brasil com aquela voz suave de William Bonner, né? Boa noite. Boa noite. Enganando as pessoas. Se passando por isento, por neutro. Sabe? É um puta picareta. Com boné do CPX. Ganhou boné do CPX lá. Ah, eu vi essas... Do morro. E que esse isento... Isso, isso, um amigo meu falou isso pra mim esses dias. Falou, Marco, você não acha que você é muito agressivo? Falei, cara, você tem noção do que tá acontecendo no Brasil hoje? Tiago, meu amigo. Você tem noção da supremocracia, ditadura de toga, juristocracia que a gente tá vivendo no Brasil hoje? Jornalista com medo de falar. A hora que jornalista tem medo de falar, esse é um sintoma tenebroso, macabro. Isso não deveria existir em nenhum lugar que se diz democrático, republicano, aberto. Não é? O político tá com medo. Então, quer dizer... Rolou aquela lista de palavras proibidas lá na Jovem Pan? Rolou. Rolou mesmo? Aquilo foi decisão do TSE. Decisão do TSE. E foi colocado... Foi... Ó, isso aqui, galera, fica de olho. Mas aí, meu irmão... Aquilo foi. Tanto que o Augusto Nunes saiu porque ele... Ele falou, não, aqui... Ele falou... Falou... Tô muito velho pra isso. Falou, bicho, eu... Não, não quero. Eu vou seguir, então, em outro lugar, porque... Deixa eu explorar um pouco isso. Você acha que, então, existe alguma meia-culpa que o bolsonarismo, os bolsonaristas deveriam fazer? Até pra uma possível união da direita, que é uma coisa que a gente precisa, que o outro lado tem? Em nome de um bem maior, você acha que existe alguma meia-culpa que o bolsonarismo deveria fazer? Eu não sei se a expressão meia-culpa é a melhor. Agora, eu acho que falta, indubitavelmente, articulação. A gente precisa de um José Dirceu da direita. Eu sempre brinco, né? Eu brinquei no programa. Todos os dias eu falo isso. Precisa de um cara, um grupo de pessoas, na verdade, imerso, dedicado na causa de formar bloco no ambiente político, no ambiente comunicacional, no terceiro setor, com a galera da direita. A galera da direita tá difusa, esparça, tá todo mundo levando tiro. Então, eu olho pra trincheira ali, pau, Bárbara leva um tiro na cabeça. Olho pra esquerda aqui, pau, Constantino Figueiredo, tiro na cabeça. Alain dos Santos já tá, pô, já desapareceu do mapa. Você fala, meu, sabe? Tá todo mundo levando bomba. Aí você fala, não, agora é a hora da gente fazer uma espécie de... Não, onde que o Bolsonaro errou? Não. Falta de articulação durante o primeiro mandato dele, desse único mandato que ele teve, definitivamente é um problema que deve ser encarado com... Não só o ambiente político. Ambiente político, educacional. O grande problema da militância é que eles parecem que não enxergam a importância do ambiente cultural brasileiro. Você não vai combater a esquerda de dois em dois anos, né? A cada eleição. Você vai combater a esquerda num processo de longo prazo. A hora que seu filho chega em casa e começa a falar, ele, 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 o cacete, bem-vindos, que nem a imbecil da Ana Paula lá... Não rola, né, tio? Não, aí ela já tá corruída pela metástase, já o cérebro dela foi pro saco, né? Aí você fala, ah, ou é uma jogada de marketing ou ela é uma imbecil total. Porque não dá pra você... Qual que é essa, Daniela? Não, essa é a... Aquela loira doida lá, velho, da CNN? Não, não, não é a Daniela Lima, é a Ana Paula, naquele programa do Masterchef. Ah, ela soltou essa? Soltou agora. Ah, cara. Você não acha que, assim como você respondeu pro teu amigo, assim, e acho que dentro dessa, desse... Você entende que ela faz isso ou pra aparecer ou pra... Ou porque ela tá totalmente... Mas eu gosto quando você fala da questão do longo prazo. E eu acho que a direita brasileira... Não, 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 imagina, imagina. Eu acho que a direita brasileira falta esse ingrediente de percepção. Talvez essa vontade muito rápida de agora nós vamos, agora vai acontecer. Porque esses caras tomaram o poder e cooptaram tudo ao longo de décadas e décadas e décadas de muita articulação. Eu trabalhei nos bastidores da Câmara Federal, eu nunca vi um cara de um partido de esquerda criticando abertamente outro cara de partido de esquerda. Eles vão pra dentro do gabinete, você escuta até os gritos. Mas no plenário, no plenário eles se abraçam. Se abraçam. Se abraçam.